Você não sabe a saudade que sente o seu Cidinho. Você é a minha dona e eu sou seu cachorrinho. Eu sou seu... Mas o que é que é isso, Arno? Que terminal que a gente nem começou, querido. Foi isso. Olha só, você pediu e eu tô aqui, meu bem. Hoje eu vou lá acordar, fazer ioiô. Vamos brincar de trem de ferro. Vamos fazer dobradinha, vai ser tudo o que você sempre pediu, querido. O que é isso, Agnes? Eu já falei pra você que eu sou fiel a Jô, mesmo quando ela não tá. Ah, para de graça, o que é isso? Você já foi do Malacobá, que foi do Atraca, eu te conheço. Todo mundo sabe que você foi da Roda Gira, o que é isso? Eu fiquei louca pra entrar no multichô, vou pegar alguém famoso. Agora tá aí pagando o quê? De certinho? De monogâmico? Coisa mais carenta, você não dá cartucho pra ninguém. Preste atenção, querido. Deixa comigo, eu vou laçar o seu chifre, vou fazer você urrar. Você vai laçar nada. Olha, Agnes, eu vou te dizer uma coisa, tá? Você me respeita. Eu sou homem pra casar. Eu também. Ele quer, ele quer. Eu me dei um sinal. Para de picuinha vocês dois, eu mesma posso criar o meu look. O quê? Você, você fazer os looks? Gente, Lária, Dona Jo, você não consegue, amor. Você sempre errou nos looks. Vamos falar sério agora? Você sempre misturou listrado com florido, com babado, com flores, com tudo. Você nunca orna com nada, você é um verdadeiro horror. Então, assim, você quer ficar cafona mesmo? Quer ficar cafona? Então fica com o Alejandro, que é ótimo pra isso. Isso, isso, muito bueno. Dona Jo, eu fiz um vencido de princesa pra você. Isso aqui é internacional. Um penacho, são penas de papagaio na franja, para ficar bem brasileiro. Amor, amor, é uma cantora, não é uma camponesa com uma periquita na cabeça. Para, tá ruim. Tá bem ruim. Dona Jo, o legal é isso aqui. Olha o que eu preparei pra você. Não é maluco, é? Botar as pernocas pra jogo. Esse top aqui em verde, cropped em verde, maravilhosa, desfilada. Vai ser uma lera, assim, meio Gretchen, meio Nayara Zevedo. O que você acha? Eu sei. Acho que fica ótimo pra você, não pra mim, né, Ferdinando? É, da sua cara, pra você fazer pegação na praça. Mira, e esse aqui, Dona Jo? E esse? Ah, esse é lindo, parece até uma roupa minha. É sua, Dona Jo, eu peguei isso no seu armário. Peguei como exemplo do que você não deve nunca mais usar essa merda, cafona, roxo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O meu estilo é muito legal, tá? Se vocês não gostam, o Brasil gosta. Eu não é, gente. Gente, me deu tão calor aqui, né? Tô sentindo? Eu não, tô sentindo frio demais, na verdade. Então, você veio gravar com o Cid? Sim, eu tô querendo saber cadê ele, porque eu quero ouvir a música e a gente vai gravar junto. Até agora eu não ouvi. Não precisa. Você tem que me ouvir. Você tem que me ouvir cantar, que de repente a gente pode fazer um dueto. Dueto? Sim. Ah, tímido. Não tem problema. Vem cá, vai ser assim, ó. Tem como ser um pouco menos... Deixa eu fazer isso, porque eu fiquei nervosa. Tem como eu ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Ai, gente. Não, cara, eu já tô vendo maravilhoso. Cara, eu já tô vendo, assim, o safadão afogado e a gente cantando no navio. Com a boy, assim, desesperado no embaixo. Assim, eu gostei, mas é porque eu já tenho a minha carreira, né? Ah, não tem problema. Tô até pensando aqui numa outra coisa pra tua carreira, que agora vai ser uma outra coisa. A gente vai dar um upgrade. Ah, é? O quê? O que você pensou? Eu pensei assim, a gente finge que a gente tá namorando, tá? Pra gente poder fazer essa dupla, tá? E lançar o single. Mas é tudo mentira, até a não ser, não sei se de repente você... Então, assim, esse o plano de carreira, deixa eu entender. Não, deixa eu te explicar, vou te explicar. A gente namorar, é isso? Não, a gente não vai namorar, na verdade. A gente vai namorar, lançar um single. Terminou, lançar outro single. Anunciou uma traição, outro single. Passou uma manteiga no pão, single. Tudo retiro pra single, entendeu? Ah, entendi, entendi. Ai, deixa eu fazer aqui, ó. Fazer uma foto aqui pra gente. Bora, eu nunca nego foto com ninguém mesmo. Ai, deixa eu postar aqui. Gente, nova collab, hashtag nova collab. Collab? Mas que collab? Ué, nossa collab. Felipe, você não vai acreditar? Só se fala na gente nas redes sociais. Ó, é verdade. Tá todo mundo dizendo que vocês terminaram. Terminou o quê? Se a gente não começou nada. Ai, o nosso plano deu certo. Que plano, sua doida? É o plano de carreira, cara. A gente vai reatar e vai seguir numa tour, né? Contando a nossa reunião. O que você acha? Eu acho que só tem doido nesse lugar. Eu acho que vocês estão querendo me sugar. Ai, já quero te sugar. Que absurdo? Eu quero ouvir logo a música do Cid, senão eu vou meter o pé daqui, viu? Peraí, para tudo. Papai, você fez uma música? Ah, eu fiz a música. Graças a minha musa inspiradora. Imagina, eu só dei uma colaboraçãozinha. Como é mesmo o nome da música? Ah, como você demorou o episódio inteiro pra perceber que teu lugar é o meu lado, o nome da música é Atrasadinha. Mas eu já tenho uma música com esse nome. Agora tem duas, quer outra? Ah, cara, só tem doido aqui, meu. É verdade. Eu não acredito. Não acredito que eu vim pra Murundinho pra poder aproveitar a minha aposentadoria e aí plantar umas verdurinhas e eu não sei o que que eu vou fazer. Eu não sei, porque teve um filho de sucuri com ariranha que construiu um shopping na cidade. Ah, sucuranha aí. O que que é isso? Surucucu com piranha. A sucuranha que você está procurando sou eu. Sim, eu sou a nova sócia do Murundinho Mall. Ei, homem das cavernas. Calma, isso é o progresso. Ou você deita e aproveita, ou você corre e morre. Tá bom, mas o que é que eu faço com a produção de cenoura que eu tenho, com a produção de choux? O que que eu faço com a minha mandioca? Eu quero? Não. Não. Ei, Hernal. Mexeu com a mandioca dele, mexeu comigo. Tu tá com problema na tua mandioca? Muito grande. Não, o que é isso? É que tá com problema na mandioca dele. Se mexeu com ele na mandioca dele. Eu vou conversar com o Tizil, fazer o que a gente pode fazer. Pra levantar a mandioca dele. Calma, tá, meu amor? Com a mandioca vai reagir. Não, peraí. Não, não, não. Terezão, não quer isso. Terezão. Por favor, o que é o que a gente tá falando aqui com a dona Cicilane? Tá, que romance bonito. Tá ótimo. Agora eu quero ver o queijo. Cadê o queijo? Show de queijo. Cicilane, calma. Calma que o queijo tá mais fedido que banheiro de rodoviária. Entendeu? Ninguém quer provar o queijo. Não, peraí. Mas foi a dona Jo que fez o queijo. A dona Jo é ordinária, mas cozinha bem. O que que é? É? Não, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar o teu queijo, vamos distribuir de amostra grátis e vamos vender os véios. Eu não quero meu nome associado a esse queijo, tá bom? Dona Jo, eu preciso vender esse queijo, que o amigo da Cicilane é igual a Giotta. Muito perigoso esse cara. Ô, Gê, tem que ver direitinho o que a gente vai fazer com esse queijo, hein? Ah, tô com uma ideia aqui, ó. O que é isso? O que que vai? Vou fazer. Ô, Gê! Você matou! Você matou o quê? Caraca, mas e agora, gente? O amigo da Cicilane, o cara é brabo. Daqui a pouco ele vai estar ligando aí. Ah, impossível ligar. Ai, meu Deus, é ele. Ai, meu Deus. Alô. Tá. Ai. Ele disse, Cicilane e Carla, eu vou matar a tua família. Ai, ai, ai. Nós vamos morrer! Não, velho. Desembucha logo. Qual é o golpe? Ai, ai, dona Jo, ai, eu tô nervosa. Ai, ai, eu me meti numa enrascada, dona Jo, amor de Deus, o moço da feira, ai, o Bebeto fez o queijo, ficou ruim. Ai, eu tô passando mal. Chama a ambulância. Calma, 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 calma. Respira, 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 respira. Ô, Cicilane, eu, eu, calma. Levanta o braço, inferno. Vai, gadoca, respira. Melhorou? Passou? Eu não sei como te ajudar, Cicilane, porque eu sou boa de cozinha, mas eu não sei fazer queijo, entendeu? E que urgência é essa, gente? Pelo amor de Deus, esse cara é muito perigoso, pelo amor de Deus, ele vai me matar, dona Jo. Calma, menina, calma. Eu me perdi aqui. Ih, olha, Cicilane, sinto muito, eu não posso fazer nada. Ah, não? Não quer nem proteger o teu nome? Como assim protegeu o meu nome? O quê? Não sabe? Nossa, parabéns, não sabe. O queijo tem o teu nome, Queijo Jô. Ai, a nova cozinheira de Murundinho apresentando um queijo podre. Imagina assim os teus clientes todos comprando um queijo fedido, podre. Você envenenando eles, dona Jô, que feio. Garota, mas tu é um negócio arriscado mesmo, hein? Eu tô aqui o quê? Me sentindo mal. Ai, quem vai ter um treco agora sou eu, Cidline. Garota de Deus, tu me paga! Eu te pago depois. Agora você vai lá tentar fazer um queijo bom.